Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos aqui para gravar o level 400 do Y Neto. Gente, olha aqui, 399. A gente já fez uma missão que falhou, mas dessa vez a missão não vai falhar, gente. Assim esperamos. É, assim esperamos. Eu estou de morena, olha só como eu estou gata. O Neto está de Akatsuki, descalço. A Lu está de... Se eu perder na marreta, eu puxo o machado. Gente, mapa fácil. Então, assim, lutem. Vocês que lutem. Eu não vou upar agora. Deixa eu ver se eu vou upar. Não, eu não vou upar. Neto, eu não vou facilitar. Gente, ele precisa matar uma pessoa apenas para upar. Desculpa, meu narizinho entupido. Como assim? Como assim? Está faltando 200 XP para ele upar. Então, ele só precisa... Nossa, Luiz, a igualdade é essa? Então, ele precisa apenas de uma alma. Uma alma. Uma alma apenas. E mais nada. Ah, né? Obrigada. Uma alma. Volta aqui, coronou. Gente, eu fui pega já. Ah, não acredito. Ela é a Luíza. Ah, não. Morena. Morena. Gente, alguém vai lá salvar? Que eu estou no finalzinho do meu PC. Eu estou com uma dó de deixar ele aqui. Ah, então termina o seu PCzinho aí, vai. Isso, obrigada. Não, não foi anunciado não. Eu estou aqui. Já salvou. Gente, eu nem apresentei a galera da Cal. Eu estou com o nariz tão entupido que o oxigênio não está indo. Caramba. Não, pior que não, gente. Eu estava no seu ásima. Você poderia falar qualquer coisa. Gente, mas todo mundo está vendo que o meu nariz está entupido, gente. O que eu vou fazer? Eu estava falando... Esse dia eu estava zoando tanto com o Neto. Olha aí, gente. Gente, não casou em com alguém porque pode acontecer com vocês no dia seguinte. Gente, credo. Eu nem saí do meio ainda, mas falta de respeito. Ô, Igor. Toma. Mas que falta de respeito seus machistas? Pode deixar a porta, gente. Ai, desculpa, Lu. Foi eu. Peraí, eu vou abrir. Gente, eu acho que eu vou falhar de novo. Lu, eu sou a sua irmã agora. Eu sou morena também. Ah. É, agora eu não sou loira. Eu vou falhar de novo. Falta dois PC. Ih, galera. Ô, Neto, eu vou te falar uma coisa. Se você falhar de novo, esquece que eu não vou gravar mais, não. Porque no meu canal só vai ter missão falhada sua. E eu vou perder inscrito. Então, te vira. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Nossa, graças a Jesus. Ah. O Neto é muito cego. O anjo, é sério. O Neto tava passando por um corredor não faz muito tempo. O Igor passou do lado dele e não viu. Eu vi, nem na hora. Eu tentei bater ele. Só que ele focou eu. Ele quis focar eu. Ele passou tão perto de mim ali, velho. Meu coração explodiu ali, mano. Quis focar eu, esse chato de galocha. Ah, mas é porque você é uma level mil. Aí matar uma level mil vale mais do que matar todo mundo aqui. Não faz sentido. Não, eu valho 200 XP. A minha vida vale 200 XP igual de todo mundo. Então, não tem que focar, não. E se camperar, tá lascado. Tudo bem? Você gostaria de um pão de queixo? Sim. A gente tá ruim. Meu Deus. É, mas eu sou tão esperto que eu deixei a porta aberta, né? Aí fica difícil. A pessoa com menos um de neurônio. Ah, dá. Cuida. Tá recuperada. Olha o camper. Olha o camper. Tem três pessoas aqui, literalmente. Olha isso. O preço já salve. O camper. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pera. Eu tô longe já. Eu não sei mais onde tem PC. Gente, eu perdi de novo. Nossa, que ódio. Eu vou... Pera. Pronto. Achei o PC. Achei o PC. Achei o PC. Não, não achei não. Eu achei o PC hackeado. Vídeo, tchau. Vai embora, vai embora. Ai. Vai embora, vai embora. Tá, tchau. Abre, abre, abre. Deixa aberto. Índio bombando, Nemo. Nemo. É, com Nemo. É. Ai. Nossa. Tá camperando, tá camperando. Eu só cheguei aqui. Que horror. Tá camperando, Nemo. Ai, não. Opa. Ironsvaldo Orivaldo. O favorzinho vai e já desce o problema melhor. Ah, tá aqui. Mas eu tô roubando. Não, não. Na cara dura, Nemo. Tipo, sem piedade, Nemo. Ironsvaldo Orivaldo. Tem muita gente aqui, mano. Só boa trajetinha. Boa trajetinha. Tá bom, velho. Pode vir. Pode ir. Pode ir. Eu vou ficar deitado aqui, galera. Eu quero dormir. Não, quer dormir o quê? Vai hackear, meu filho. Vai hackear, vai. Ô, Lu, eu quero dormir aqui. Segura a porta aí pra mim, por favor. Ah, não vai não. Não vai não. Não vai não. Segura a porta. Vai não. Vai hackear. Vai não. Eu tô zoando, Lu. Calma. Você tá nervosa? Você tá nervosa? Não, não. Eu tô nervosa. Olha, gatinho. Gente, estou morrida. Caída. Opa. Sobrevivi. E aí, meu irmão? Fale, mano. Faz tempo que eu não te vejo, né, Neto? Falou, Neto. Falou, Neto. Oi. Ixi, meu personagem, ele é muito bom, porque ele pula, só que ele desiste no meio. Aí ele cai. Não faz sentido. Peraí. Parece que eu lembrei de dentro de cima do passado. Gente, eu não tô achando o PC. Ai, mano. Qual que é o problema? Que foi isso, mano? Que foi isso? Menina, sai. Tchau, tchau, Neto. Tchau, tchau, Neto. Tchau, tchau. Bye, bye, Neto. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Vamos todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Bye, bye, bye. Ele vai ficar bravo nunca mais. Mas ele vai querer fazer 400 de novo. Gente, é? Tá bom. Gente, cadê o PC? Meu Deus do céu. Sim, sim, senhora Eu tô indo Eu vou tentar salvar o Igor Que eu tô do lado da lua aqui, eu salvo ele Ah, mano Eu ignoro o que eu falei, obrigado Isso, me fecha aqui Eu não fechei a porta Eu não fechei Ah, tá Meu Deus Gente, eu não sei Cadê o PC? Pelo amor de Deus, alguém me fala Cadê o PC? O PC tá 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 assim, né Tá moiado, né, lá Não, não quero o PC dos portais Eu quero o PC de outro lugar O PC dos portais tá bem moiado Eu não quero, não Gente, é sério, não tem outro Tem sim, onde eu tenho sim Não tem Gente, não tem Meu Deus Não tá Cadê você? Onde você tá, Lu? Eu não deixarei Eu tô pega Eu sei, mas que lugar Ai, caramba Ele me viu Gente, tá todo mundo com a vida Imagina, amiguinho Só você que tá com a vida cheia Eu não Calma Calma, gente Eu vou procurar outro PC Pelo amor de Deus Meu Deus Não é possível Eu não sei Cadê o outro PC? O que aconteceu comigo? Eu me emburreci Você escolhe a coisa mais difícil na sua cara Ou a coisa mais fácil Bem longe de você? Olha Eu vou lá no outro PC Tá, vai lá no outro Boa, 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 boa Aí, foi, foi, foi É, mas eu não pensei Ai Vai, 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 vai Segura a porta, né, Igor? O Igor vem e não segura a porta Jesus amado Ai, a boneca para de andar Caraca Ai Essa doeu Nossa, eu acho um absurdo isso Você passou a porta Eita Não Não pode isso Tu ia usar hacker Eu tô caída Eu tô muito bem caída Ele tá arrastando a minha cara no chão A anjo tá morrida Continua arrastando a minha cara no chão Agora me prendeu Na sala dos portais Obrigado Quem puder vir me salvar Nossa, gente Hoje, assim A minha animação tá Menos 10 Caminho Imagina Meu Deus Não É legal assim O legal é que ele bate na Luísa Ele bate na Luísa E acerta em mim Entendeu? Olha lá Ele bate na Luísa E acerta em mim Impressionante Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Ô, Luísa Depois, mais tarde Você me passa o nome Desse app de hack aí Que eu quero ele, mano Gente, cadê? 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 Ai, já salvou Onde? Agora eu já Você vai hackear o extra Com essa vida que você tá Fofinha Tchau Tô vazando Gente, eu vou vazar É sério De volta Escapa Escapa Você vai Você pegou ele antes de Êêêê O Neto ganhou Ole, ole, ole O Neto fez Ole, ole, ole Deixa eu ver Deixa eu ver a sua cara Deixa eu ver a sua cara De 400 Se tá diferente Gente, é, não, tá a mesma coisa, parabéns Y Neto, eu vou fazer uma capa só sua, Inetum, parabéns Inetum, gente, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo, eu amo vocês, um beijo e até o próximo, tchau! Tchau!